Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Mestre Limãozinho da Fábrica de Cultura do Capão Redondo, ateliê de capoeira e artesanato afro-brasileiro. Hoje eu vim aqui para fazer uma aula para vocês de toque de birimbau. A gente vai fazer três toques que são muito bacanas para vocês aprenderem. Tá bom? Vamos lá? Esse primeiro toque chama toque de angola. Mestre Limãozinho da Fábrica de Cultura do Capão Redondo, ateliê de capoeira e artesanato afro-brasileiro. O outro chama toque de sombento pequeno. Mestre Limãozinho da Fábrica de Cultura do Capão Redondo, ateliê de capoeira e artesanato afro-brasileiro. E o outro é o sombento grande de angola, que é o toque que a gente sai para o jogo. Mestre Limãozinho da Fábrica de Cultura do Capão Redondo, ateliê de capoeira e artesanato afro-brasileiro. Tá bom? Mestre Limãozinho da Fábrica de Cultura do Capoeira e artesanato afro-brasileiro. Mestre Limãozinho da Fábrica de Cultura do Capoeira e artesanato afro-brasileiro. E o terceiro é o sombento grande de angola, que ele é contínuo. Tá bom? Gostaram? Na próxima aula, a gente vai fazer então o ritmo da capoeira no pandeiro. Ok? Um abraço para todos e para todas.